Fala família, tudo bom? Estou aqui com o Gilvan. Ah, tá vendo? Fala família, tá vendo? Meu inscrito. E eu quero bater um papo com vocês, com o Gilvan aqui, sobre a DK150. E eu acho... Eu não vi a oportunidade melhor do que falar com o proprietário. Você está contente com essa DK? Eu vou fazer o ano dia 16 de novembro agora. Eu faço um ano com ela. E você seguiu o meu conselho? Sim, eu segui. Foi o cara que me encorajou a pegar a DK. Estava lá na dúvida dentro de outras marcas de moto na minha cemindrada. Aí assisti um vídeo do Chico, eu decidi pegar a DKZ. E você comprou na Lidl ou na Guimarães? Na Guimarães. Guimarães? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Eu queria que você me contasse sua experiência com ela. A gente acabou batendo um papo, pessoal, sobre a DK. A dele não tem ponto de ferrugem nos locais que muita gente fica reclamando, falando. Claro que desde que eu tinha a Chopper, eu sempre falei, e até o Gilvan também falou realmente, esses pontos aqui, eles enferrujam. Isso é latão. Mostra outro ponto aí, Gilvan. Você disse que com oito meses já foi, né? Não sei se o que é isso, né? É isso aqui, ó. É horrível. É o material mais bom. Isso eu lembro da Chopper. Eu já falei que não era legal esse material. É latão mesmo. Ele enferruja. Mas pelo que eu vi... Ó, ó, pessoal. Pedaleira. Ó, o pedal de freio não tá enferrujado. Isso aqui que vocês estão vendo é normal, tá? Tem sujeira. Não é enferrugem não, tá, pessoal? Não é enferrugem não. O outro ponto que eu vi tá ali na vela. Ah, você falou. Aqui. Aqui enferrujou, né? Porque aqui acumula água. Ela fica no tempo? Como é que é? Não, ela fica em garagem. Ah, tá. No trabalho. Então provavelmente quando chove, acumula água aqui. E aí deu essa ferrugem aqui nesse ponto. Bom, eu não quero ficar só focando na ferrugem. É só um ponto porque... Porque muita gente fica criticando essa moto, Gilvão. Sim, ela passou muito sem incomodar. Então o dela é vibração acima de 7.000 RPM já imputa. Porque quando ela tá com 85, 90. Que aí é normal. Que é dela mesmo, né? É uma moto que a velocidade dela máxima é 110. Sim, 110. Você chegou quanto mais ou menos? 110 isso mesmo? 112. Estou dando. Pegando descida, vou ter 110. Mas é 110 mesmo. Não é a proposta dessa moto, né? Você usa ela urbano? Urbano. Já fez viagem? Já. Quantos quilômetros mais ou menos? Bati 200, indo em balcão. Foi viagem curta. Tranquilo? Tranquilo. Fui com o modo foi a vibração. Você foi de garupa ou foi sozinho? Sozinho, sozinho. Fui sozinho. O incômodo foi a? Vibração acima de 90. Nunca me esqueceu. Mas eu viajando a cruzeira 90, ela tranquila. Me fala do conforto do banco. O que você acha? O banco é bom. Não é muito ruim. A postura dela também é boa. Não me incomodou. Em um momento não é muito ruim com ela. O garupa também é bom. Ele tem espaço para sentar. E é confortável, não é bem partido. O banco tem uma densidade boa. Eu já peguei garupa do mesmo tamanho que eu. O quadro é maior. Sim. Sentou normal. Não me incomodou. Inclusive eu fiz... Não sei se você assistiu o vídeo que eu fiz com o meu irmão. A gente de IDK. 200 quilos. E a gente rodando de IDK. Eu e meu irmão. Minha irmã é grandão igual a mim. Maior, inclusive. Ele é mais alto que eu. E a gente rodou de boa. Não mudou minha postura. Eu falei tranquilo. Me fale, Gilvan, me fale consumo. Quanto é que você está consumindo? Vamos girar aqui. Vamos girar. Vem pra cá. No início começou a vir. Peraí dois. Mais ou menos. Nove. No início, quando eu estava maciando. Estava com uns 32 quilômetros por hora. Hoje ela está com 36, 38. Depende da tocada. Quantas de cinco mais... Você pode acender o painel aqui. Ligar o painel. Só pra gente dar uma olhadinha. Aqui do outro lado mesmo. Eu vou mostrando aqui pra galera. A gente está aqui com o meu querido Matheus. Sempre meu irmãozão Matheus. Pergunta aí, Matheus. Injetada carburada, sim. Essa daqui é a carburada. A injetada Chibu já é esse. Inclusive já está disponível lá na Guimarães, pessoal. Vou colocar aqui o card. Se você tiver interesse de adquirir a DK150 injetada freio CBS. E lembrando, o freio CBS dela é a Tambor, na roda traseira. Essa aqui é combinada também. Combinada, né? Combinada. Aqui. CBS. Aqui, pessoal. Freio CBS, ó. CBS. E freio a Tambor na roda traseira. Aqui. Já, já. Eu quero saber a sua experiência com freio a Tambor. Chega aí, Matheus. Então, pessoal. Se tiver interesse de ter já essa. Comprar já essa DK. Não esse modelo. Porque esse modelo é de 2018. 2018. Vou só dar uma pausa aqui. Então, pessoal. Se você... Vou continuar aqui. Porque o pessoal está fazendo manutenção. A gente está na RL. Eu não vou pedir para o pessoal parar de fazer a manutenção. E agora o carro do ovo. Carro do ovo. Não vou pedir para o pessoal parar de fazer o trabalho. Para a gente gravar, tá? Mas vamos lá. Se você tiver interesse de comprar uma DK150 injetada. Freio CBS. Guimarães Motos. Meu patrocinador. Vai lá que você, meu inscrito, tem condições especiais. Gil, me conte aí. Está com quantos mil quilômetros rodados? 12,85, né? Pessoal de bola. Bem rodados, viu? Sim. Inclusive, a revisão é de 12 mil agora. Lá na Guimarães mesmo? Não. Você fez aqui. Pode falar. A transfeição é de boa. Eu já optei a trazer para a RL porque é a confiança que eu tenho nos dados. Sim. A Guimarães eu fiz a manutenção até os 6 mil. A revisão é de 6 mil. Quem garantia, não é isso? Sim. Depois da garantia você veio para cá. Vem para cá para a RL. Tá. Me fale agora do freio traseiro. Freio a tambor. Muita gente critica. Realmente é um freio ultrapassado. Sim, é um freio ultrapassado. E eu queria dizer aqui para você. Fale tudo o que você acha dessa moto. Não tem filtro não, cara. Inclusive, o pessoal da JTZ vai assistir esse vídeo. Então, se você tiver qualquer recado, informação, feedback para eles, positivo, crítica construtiva, pode fazer o que o pessoal está aqui acompanhando. Além dos inscritos. Cara, o freio a tambor, eu não senti assim. Quando eu precisei dele, ele funcionou, claro. Agora, o que ele veio me incomodar foi agora. Justamente agora em 12 mil, eu veio fazer um ruído no freio a tambor na hora que eu estava freando. Só o toque leve, ele começava a fazer o ruído. Certo. Eu pensei que fosse a mão no desgaste, mas não. Você trocou a mão? Não. Não troquei a mão, não troquei nada ainda. Foi só poeira dentro do resíduo, dentro do cubo, do cubo. Que aí, quando eu começava a acionar, ele fazia o ruído e quando eu desacupava, também fazia o ruído. Trouxe aqui para a RL, o pessoal lixou. Só trouxe uma lixa para tirar o resíduo. É o próprio resíduo da lomba. Da lomba. E aí, resolveu? Resolveu. Foi agora? Rapidinho, bateu o ar. Batei o ar. Lixou, bateu o ar. Rodei, sempre ir. Sua experiência com freio CBS, freio combinado. Inclusive, fiz um vídeo falando sobre isso. Você já assistiu? Sim, sim. A minha experiência é muito boa. A minha também, porque eu uso mais o freio traseiro. Então, já começa a dar uma segurada na frente. Mas, quando eu preciso mesmo de frenagem, eu vou e seguro o freio dianteiro e o traseiro. Já, mesmo que tenha o CBS. Combinar ou combinado? Combinar ou combinado. E a moto para. Eu precisando, a moto para. A 70, eu precisando, a moto para. Você já teve alguma frenagem de emergência mesmo? Susto? Já. Aí, o freio traseiro, ele travou. Travou, né? É. Eu perdi um pouco. Não tem jeito mesmo. Perdi um pouco a traseira, mas... Mas você tem alguma crítica a essa moto? Aproveita o momento para o pessoal da JTZ. Pessoal da JTZ, beijo para vocês. Ah, e para o nego falar. O nego que fala que eu só falo bem dos meus patrocinadores, que eu fico puxando saco. Aí, é o seu momento. Aproveita que os caras estão assistindo. Beijo para todo mundo da JTZ. A dificuldade que eu tive foi quando eu sofri um acidente. Eu gati de frente contra a moto. Eu tive um dano todo, uma parte frontal. Certo. Paralama, farol, tanque. Como estava no seguro, a demora que eu tive foi para a troca do tanque. Demorou quase dois meses para trocar. Mas isso foi pelo trâmite da seguradora? Pelo trâmite de seguradora e chegada de peça de fora. Certo. Mas aí, deixa eu só fazer a defesa. Tem o trâmite da seguradora, que é um saco. Um saco. Que não é só pela seguradora, mas pela burocracia que todo o processo envolve. Sim. Além do tempo que você receber a peça. Então, realmente isso é chato. Mas quando eu precisei de outro tipo, de outra espécie de pessoalmente, depois desse acidente, com uma bolha, com um barólico, um robótico, eu consegui achar no Mercado Livre tranquilo. Você não cobrou na autorizada? Não. Muito claro? Chegou rápido. Não. Mas foi pelo preço ou pela velocidade? Pelo preço? Pelo preço, pelo entanto, que você equiparava. A diferença era pouca. Mas só pela praticidade mesmo, chegar logo. Porque às vezes na própria loja não tem, eu tenho que esperar 15 dias. Vamos girar aqui. Vamos girar. Esperar 15 dias. Aí o próximo Mercado Livre é mais rápido. Entendi. Então, eu comprei e troquei. E achei peça, porque às vezes as pessoas reclamam que não acham a peça para a moto. Você achou? Achei. Tanto na concessionária quanto no Mercado Livre? No Mercado Livre. Troquei. Preço de manutenção. Quanto é que você está gastando aí? Você gasta a cada três meses, a cada mês? Me dá uma ideia aí para a galera saber. Troca de óleo a cada mês. Só. De manutenção preventiva normal. É a troca de óleo dela que eu faço a R$2.000. Ela roda tranquilo até R$2.000. Se você botar o óleo certo, o R$10.40. Semissintético, né? Semissintético. Ela vai rodar tranquilo de R$2.000. Você prefere trocar de R$2.000 em R$2.000? R$2.000. A parência do pessoal aqui da R$2.000 é trocar de R$2.000 em R$2.000, porque o óleo ainda sai novo, sem muito resíduo. E trocando antes, você fica gastando dinheiro sem necessidade. O óleo vai sair como se você tivesse colocado agora. Certo. Estava fazendo isso com o R$2.000, o óleo ainda estava saindo extremamente bom. Troquei agora com R$1.500, porque a orientação é agora. Troquei com R$1.500, o óleo ainda saiu bom. Então, os números voltavam para trocar de R$2.000 em R$2.000. Que é o quê? R$40 de óleo. Tá. Vem pra cá. R$40 de óleo que você está trocando. Você está gastando. E revisão não passa de R$150. Então, a cada dois meses ou a cada mês você troca? O óleo é a cada mês. Você faz R$2.000 por mês? Caramba, você roda bem, viu? Seguridade, trabalho, casa, às vezes um fim de semana. Tá, então você está gastando R$140. Por aí. R$140, mais ou menos? A revisão é fácil a cada dois meses. A troca de óleo é fácil a cada dois meses. Entendi. Você está sempre fazendo revisões preventivas. Sim, cuidando da moto. O que me deixou bem satisfeito em relação ao que eu sempre digo dessa moto é que não tem pontos de ferrugem. Você não mora na beira-mar, mas você mora em Salvador assim como eu. Você mora na Liberdade, né? Sim, sim. Então, você vê, quando a moto é bem cuidada... Tá vendo aqui, Matheus? A moto quando é... A de Matheus também, ó. A de Matheus tem. A de Matheus tem. A de Matheus tem já, né? É, tá bom. Tá novinha. Então, quando a moto... Tá, tá bom. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá suja a moto. Aqui, ó. Moto novinha, galera. Novinha também. Então, a prova... O que é que eu estou mostrando isso aqui pra vocês? Tanto a moto do Matheus, que a gente vai fazer uma matéria em breve. Vamos fazer hoje, Matheus. Quer dizer, não. Eu quero fazer lá nos eucaliptos com vocês. Especial. E eu tô aproveitando aqui o Gilvan. E eu quero mostrar pra vocês, galera, que... Não tem aquele problema que todo mundo fala. Ah, porque é ferrugem, porque não presta. Porque a moto não vale nada. É moto chinesa, não presta. Tá aí, ó. Ele mora aqui em Salvador. Quando você faz manutenção preventiva, e você faz a limpeza adequada, quando você vai na praia, ou pega a sua lixa, você sempre joga uma água e limpa. Inclusive, eu quero fazer uma ressalva, um adendo, na verdade, antes que você disse. Todo mundo fala que a Shopper Road é superior... Pô, a Shopper Road não. A intruda é superior à Shopper Road. Porque a intruda é japonesa, mas na realidade ela não é japonesa. É igual a chinesa. Ela é a Hauju, pô. É a Hauju que fabrica a intruda lá fora. E a Suzuti quer dizer pra ter que voltar no logo mais. É, o pessoal acha que... Mas é a mesma coisa da Shopper Road. Que é japonesa, né? A pessoa defende. Briga. A Hauju é japonesa. Aqui é igual, pessoal. São fabricadas na mesma empresa, a Hauju. Só muda o logo. A galera não entende que a China, ela é um mercado que exige das montadoras. É um mercado que você coloca 5, 6 pessoas numa moto, tem toda aquela loucura de trânsito. Bem lembrado. Então, as motos foram feitas pra aguentar porrada. E aí, a gente tivesse por trás da gente que a gente pegue esse asfalto nosso, mas que a moto vai aguentar porrada. Porque ela foi feita no mercado chinês. Vai aguentar porrada lá e vai aguentar porrada aqui também. É, o que o pessoal reclama é que não tem final. Porque ele quer dar uma de hornetão. Quer bater a CG. Cara, a proposta da moto não é da final. Então, Gilvan, obrigado. Faça suas considerações finais. Bom, eu apertei. Vocês estão vendo? Eu apertei o Gilvan pra ele falar da moto. Não é falar mal, mas fazer uma crítica construtiva que o pessoal da JTZ tá acompanhando. Então, você não tem crítica dessa moto. Não, não tem aquela crítica negativa pra falar mal da moto. Tem uns pontos de ferro de quem a gente sabe, que é aqui que é o latão e ali na vela. Que quando chegar agora os 15 minutos, é a hora de trocar a vela. Então, vamos trocar a vela, esse problema vai sumir. Depois, na próxima revisão, que trocar a vela de novo, vai ser funcionado. Então, ponto negativo dessa moto que eu não achei, pra criticar e dizer que a moto tem algum problema. E a moto, ela foi feita pra andar na cidade. E dentro da cidade, ela toma conta. Ela roda bem, o piano dela, mesmo sendo o piano 3, se não me engano, é um piano tranquilo pra rodar na cidade, por 44. Então, ela tem torque. A moto que foi feita pra andar na cidade. Economia, né? Economia também. É, 38 quilômetros por último. 38? 38. 36, 38. Depende da trocada. Por mês, você gasta quanto de... Mês? Como o estilo? Mês, 120. Caramba. 100 mil. Você roda 2 mil por mês. Você roda 2 mil quilômetros por mês. 120. Agora, deixa eu fazer então a minha crítica, já que você não fez. How do you? Se liga. Bota um freadisco. Freadisco? Pelo amor. Já foi. É bom, beleza, funciona, mas ó, já deu. Tá? Freadisco, tá? Já deu. Então, enfim. Ivan, obrigado. Valeu, querido. Obrigado pelo comentário sensato. Como vale a pena. Continua postando na Raudiu. Valeu, pessoal. Obrigado, Ivan. Obrigado. Valeu. Se liga, Raudiu. Obrigado. Obrigado.